Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Elisabeth Babashevski. É um grande prazer estar aqui discutindo mais uma vez as coisas sobre as universidades, que é um tema sempre muito atraente para quem estuda e trabalha dentro da Unicamp e também para a região de Campinas. Justamente a professora Elisabeth já anunciou o nosso tema, que são as universidades. Ela é da Universidade de São Paulo, mas colaboradora aqui da Unicamp já há um tempo, agora está no Penses. E é uma grande estudiosa, tem um grupo aqui, inclusive de estudo, sobre essa questão do ensino superior. E justamente um dos aspectos que mais chama a atenção nas suas pesquisas, professora, é a questão do desenvolvimento local e o papel que a universidade pode ter ou tem no desenvolvimento local. Então eu gostaria de começar perguntando isso, como é que nós podemos relacionar a universidade, que é o conhecimento abstrato, formação de pessoas e o desenvolvimento de uma área, de uma região. Então, eu acho que você tocou no ponto central. A universidade, ela, acima de tudo, ela é um componente central da formação de competências e habilidades, do sistema de formação de competências e habilidades de um país. Evidentemente que a universidade faz pesquisa, ela produz conhecimento, ela produz inovação, ela produz bases que mais tarde podem ser apropriadas pelo sistema econômico como elementos para você produzir novas riquezas. Mas o fator principal que uma universidade tem, tanto em escala regional como em escala nacional, é a sua capacidade de produzir uma competência de alto nível que, incorporada ao capital humano local e regional, acaba dando um diferencial muito importante para aquela região. É só a gente olhar, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, esse eixo que vem de Campinas e vai até Ribeirão Preto. É um eixo onde você tem um conjunto grande de instituições de alto poder de impacto em termos de produção de conhecimento e também é uma das regiões mais desenvolvidas do estado de São Paulo. Por quê? Porque ali você tem uma massa crítica de competências, de produção de conhecimento, que é um fator muito importante para o desenvolvimento, para a diferenciação dessa região em relação a outras regiões do estado de São Paulo. Então eu diria que esse é o principal papel da universidade. Agora, quando a gente fala isso, normalmente as pessoas olham para a universidade e pensam em duas coisas, a pós-graduação e a graduação. Mas existe intermediário a isso uma função muito importante da universidade que está associada a toda essa atividade de extensão. ou seja, toda a formação que a universidade oferece através de cursos de extensão, cursos de especialização, cursos de maior ou menor tempo. Está certo? Esses cursos, eles são fundamentais. Eu diria que, por incrível que pareça, esse é o impacto mais importante que a universidade tem do ponto de vista regional. Por quê? As pessoas que trabalham na região. Exatamente, porque ela requalifica a mão de obra local. O ensino de graduação, principalmente quando você está falando de uma universidade de grande porte, ele em parte atende a região, mas em grande parte também ele atende pessoas que vêm de fora da região, estudam e que depois vão embora. O curso de pós-graduação, o Lato Senso, essa desconexão com o ambiente local é ainda maior. Está certo? É porque a pessoa vem de outros estados. Exatamente. A pessoa vem de outros estados, ela passa pela pós-graduação e ela vai para fora, em grande medida. Então, o curso, a formação que a universidade oferece, através dos cursos de extensão, através dos cursos de especialização, de requalificação, etc., etc., que é uma coisa que normalmente é muito pouco observada, muito pouco olhada, quando você olha uma universidade de grande porte como a Unicamp, é o impacto mais importante. Mas aí, professora Elisabeth, justamente, eu perguntaria nisso, esse desafio, porque há uma visão de que a universidade se concentra na graduação, que é o elemento indispensável, aquilo que dá, digamos assim, inclusive em termos de orçamento proporcional, número de alunos, de graduação. Então, esse é um ponto. Nas universidades em que há curso de pós-graduação, também há uma valorização, embora não tanto orçamentária, mas valorização da pós-graduação. Mas, no contexto geral, esse setor intermediário, que é fundamental no nível local, fica muito pouco valorizado. Se nós formos observar, tanto em termos de orçamento, quanto em termos de poder político. Então, eu perguntaria como dar conta desse desafio, porque, no fundo, assim, a universidade, ela também tem um potencial local muito forte, mas talvez super aproveitado. É, eu acho que sim. Eu acho que isso talvez seja uma coisa mais visível na experiência brasileira do que em outros países. Em outros países, você já tem uma consciência muito clara deste papel, daquilo que internacionalmente se chama formação continuada, ou seja, a formação da pessoa que retorna, participa de um ou dois, três programas de formação, de curta duração, depois volta para o mercado de trabalho, ou continua no mercado de trabalho, mas, enfim, esta atividade é uma atividade extremamente valorizada fora do Brasil, inclusive em grandes universidades. Se você olha a Universidade da Califórnia, por exemplo, ela tem um verdadeiro área, uma área concentrada nessa questão da formação continuada. Se você vai para a Universidade de Londres, a London School of Economics, todas essas instituições têm uma forte, dão uma forte importância para essa questão. Eu acho que no caso brasileiro, o que acontece é que a gente tem, primeiro, há um preconceito muito grande dentro da Universidade Pública em relação a essas atividades. Eu diria que esse preconceito é menor no setor privado, entre outras coisas, porque essa atividade é altamente lucrativa, bem remunerada, e eles têm resultados muito positivos, né? Você tem essas grandes instituições como a FGV, o INSPER, etc., que têm um papel muito interessante de requalificação de uma mão de obra que muitas vezes nós temos que reconhecer é mal formada, porque atende, faz a graduação em cursos de massa, pouco qualificados, etc., etc. Então, esta mão de obra, ela precisa ser requalificada se nós queremos que o Brasil seja um participante ativo do processo de inovação global que acontece no século XXI. Ora, se nós precisamos contar com uma mão de obra competente, a Universidade tem um papel, a Universidade Pública tem um papel muito importante a dar desse ponto de vista. E é interessante porque, por que nós não valorizamos isso? É muito difícil para nós afirmarmos a nossa importância, por exemplo, na política local e na política regional. Você enfraquece a Universidade no âmbito propriamente local. Exatamente. E com isso a Universidade perde aliados importantes, quando ela busca disputar recursos junto ao governo federal, ao governo estadual, ela é menos valorizada do que ela poderia ser do ponto de vista regional. Agora, perguntaria o seguinte, que, por outro lado, em outros estados da federação, por exemplo, em Goiás, por exemplo, que nós temos uma Universidade Estadual que tem dezenas de campos no interior, em que medida também, em outros âmbitos, a própria graduação não faz esse papel que seria da especialização, porque está formando, está levando a formação para a população local. Sem dúvida. A graduação é muito importante. A graduação de uma Universidade Pública de qualidade, ela é fundamental. Quando eu digo a extensão, ela é uma área pouco valorizada, eu não estou dizendo que a graduação não seja importante, e também não estou dizendo que a pós-graduação não seja importante. Eu acho que essas são as três frentes da Universidade. Eu queria dizer assim, que justamente em casos em que a Universidade está interiorizando-se, ou está interiorizada, justamente para atender uma demanda de falta de professores no interior, ou falta de engenheiro e enfermeiros, em suma, é o que eu quero dizer assim, que a pergunta é essa, em que medida a graduação nessas universidades que não atraem tanta gente de fora, ao contrário da Unicamp, ou da USP, ou outras federais do Rio de Janeiro, em que você tem realmente a atração. Mas no caso de muitas universidades mais locais, mesmo públicas, essa função acaba sendo exercida. E daí, a pergunta que eu faria nessa linha é, como a professora avalia justamente essa interiorização, o grau de interiorização que temos no Brasil? Porque uma coisa é o Estado de São Paulo, em que temos realmente, como a professora mencionou, eixos diversos, temos dezenas de campos no interior, de universidades públicas, universidades privadas, mas em outros lugares isso é um processo ainda em curso. Como a professora avaliaria isso? É um processo em curso, de fato, quando a universidade, a universidade pública, ela se interioriza, ela leva uma produção de competência para o interior, ela responde a dinâmicas importantes, mas ela sempre que vai para o interior, ela também leva a extensão. Isso são duas coisas que funcionam em níveis diferentes. Quando você forma na graduação, você forma um jovem que está buscando se capacitar para o mercado de trabalho. Quando você oferece uma formação no Lato Senso, você está pegando um profissional que já está no mercado de trabalho e está requalificando. São duas atividades que se complementam, mas uma não substitui a outra. É, não há uma justaposição. Uma não se justapõe a outra. E no caso do Brasil, particularmente, como nós temos um ensino superior que ele é massivamente feito pelo setor privado, e em muitos casos por instituições que, em parte porque trabalham com um perfil de estudante muito menos escolarizado do que o estudante que consegue entrar na universidade pública, e em parte porque são, muitas vezes, instituições voltadas para o lucro, com qualidades, com uma qualidade, digamos assim, meio duvidosa, o fato é que esta realidade produz uma mão de obra, ainda que formada no ensino superior, com deficiências importantes. Eu acho que a universidade pública, ela tem que repensar o seu papel na qualificação deste jovem trabalhador também. Está certo? Porque este jovem trabalhador, ele teve um acesso, digamos assim, a uma formação de graduação precária. E a universidade pública, ela, mesmo a grande universidade pública, como a Unicamp ou como a USP, ela tem um papel muito importante. Mas talvez justamente aí seja o caso de mecanismos, no âmbito das universidades, de valorização dessas atividades por parte do docente. Sim. Porque não é muito valorizado. Não, não conta para nada. Pois é. Ela ocorre porque os docentes, algumas vezes, desenvolvem interesses, algumas vezes a atividade de pesquisa deles leva para essa coisa. No tripé, ensino, pesquisa e extensão. Quer dizer, no tripé existiria a extensão. Deveria existir. Deveria existir, mas na prática é muito pouco valorizada. Ela é muito pouco valorizada. Aliás, ela é completamente desvalorizada. Ela não conta para nada. Ela não conta para a carreira, ela não conta como a hora-aula. Ela não conta para nada. Está certo? Acho que isso aqui tem que ser revertido porque é uma... Isso aqui tem que ser revertido, exato. Como a professora mencionou, é uma demanda social muito grande, e sem contar que a produtividade do trabalhador, seja em uma atividade urbana, no campo, em qualquer circunstância, em qualquer tipo de trabalho, poderá ser muito mais produtivo se a pessoa tiver uma formação. Eu acho que essa é uma questão central, é o desafio central para o Brasil. Porque, veja, o que a gente teve? Na última década, a gente teve um processo de incorporação de grandes massas da população a um padrão melhor de vida, salário, etc., etc. Esse aumento do salário médio do trabalhador brasileiro, ele é economicamente insustentável se a gente não melhorar a produtividade do trabalhador. Está certo? Porque nós estamos passando de uma lógica, e eu acho que as empresas, mesmo as empresas ainda não se adaptaram completamente a essa nova realidade, de uma lógica, de uma economia intensiva em mão de obra, uma mão de obra pouco qualificada e, portanto, também pouco mal paga, para uma economia onde a mão de obra deve ser bem paga, mas para ela ser bem paga e, economicamente, isso ser viável, você precisa ter uma mão de obra bem qualificada. Então, eu acho que a universidade, a universidade pública, principalmente, ela tem que repensar o seu papel, não mais exclusivamente a formação do jovem e do pós-graduado, mas qual é o seu papel naquilo que a gente poderia chamar de um regime de formação de competências e habilidades brasileiro. Eu acho que é essa a perspectiva que a gente tem que olhar a universidade. Olha, professora Elisabeth, queria agradecer muito a sua participação no programa, porque abriu novos horizontes, tenho certeza, para o nosso público, a respeito do papel da universidade e, em especial, da extensão. Então, agradeço muito. Eu agradeço. Eu lembro a todos que este programa, assim como todos os outros, Diálogos Sem Fronteiras, estão disponíveis para download no site da RTV e, com isso, eu convido a todos ao próximo programa, Diálogos Sem Fronteiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho